Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo e hoje vim gravar pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito, mesmo eu fazendo uma maquiagem super básica, enfim. Vim mostrar pra vocês quais são as minhas makes do dia a dia. Na real eu não passo maquiagem todos os dias, mas quando eu passo é essa make que eu faço e nesse vídeo vai ter algo a mais. Eu comprei algumas coisinhas novas da Biang, estou me sentindo muito chique, muito blogueira chique. Então vou compartilhando tudo pra vocês, inclusive quero também trazer um vídeo de cuidados com a pele atualizada, que é outra coisa que vocês me perguntam muito. Então me falem aqui embaixo se vocês querem, que eu posso com certeza trazer aqui pro canal. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta e sábado, então já se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Instagram. Então é isso, bora começar. Let's! Gente, eu até tenho aquela cheirinha própria pra make, mas eu só gosto de fazer maquiagem com essa. Juro que é essa que tem um nozinho assim. A primeira coisa que eu vou passar na minha pele, inclusive primeira impressão aqui pra vocês, que é o primer da Biang, esse daqui é o Glow Primer. Eu já tenho o normal, né, que é o booster, mas hoje em dia ele tá com uma nova fórmula, a embalagem, enfim. Inclusive, esse daqui é o meu na cor prata. Assim, o ruim dos produtos da Biang é que desperdiçava muito. E aí agora não, ó, tá vendo? Ele até vendeava a quantidade que você tem que usar. Achei legal. Então eu vou colocar aqui, ó, uma goturinha. Eu vou passar no rosto inteiro. Nem sei como usar isso, mas a blogueira que eu vi passava no rosto inteiro. Então a gente vai com as blogueiras também. Não sei se viu a diferença, talvez não, mas a gente testa. Tô gostando. Aí na câmera tá aparecendo mais do que na vida real, mas tem uns grits, tem uns grits. E agora vamos pra base. Gente, a base que eu vou usar também é da Biang, ela, eu acho que é lançamento, não sei, ela é de vidro e, assim, parece a da MAC. Achei chique. A minha cor é a 30C, foi no chute e aí foi o que Deus quis. Então vamos aplicar. Ela é dessa textura aqui que vocês estão vendo. Falam que, assim, por mais que ela seja mousse, ela não tem uma cobertura tão alta, ela é bem levinha. Então eu não sei. Ignorem que eu sujei o meu cabelo de base e vamos lá. Eu não gosto de muita base. Não passei muito. Vamos ver. Gente, como ela ficou na pele, eu gostei muito, assim, ela é muito levinha mesmo. Eu também não passei em uma super quantidade. Não é uma máscara na cara, sabe? Vou mostrar agora bem de pertinho pra vocês. Então, assim, pra quem gosta de base levinha, vai gostar dessa daqui também. Agora eu vou usar o pó. Eu nem tenho muito isso, assim, de pó. Eu, tipo, finjo que tô passando, tipo isso, sabe? Só pra falar que eu não passei. Eu uso esse daqui, a Ruby Kisses. Que era da minha prima, só que aí ela deixou aqui. Que eu uso sempre. Então já considera o meu. E usar seu pó. Que eu tô usando todos os dias. E agora, gente, de blush. Os meus favoritos da vida são da, quem disse, Berenice. Um está todo quebrado. Eu sou desastrada. Mas ele é o meu favorito. Que é o blush Malve. E esse daqui é o blush super brilho. Que, assim, gente, são os meus favoritos da vida. Assim, eu não economizo no blush. Como já disse a Charlie. Quanto mais blush eu passo, mais confiante eu me sinto. E, gente, me identifiquei totalmente. O rímel que eu usei foi o da Make B. Que é esse daí que vocês estão vendo. Ele é mar. Ele deixa os cílios curvados o dia inteiro. E aí passei só de um lado pra vocês verem a diferença. Porque, assim, é mar. É perfeito tudo pra mim. E agora, pra finalizar, eu vou usar o lip tint da Boca Rosa. Agora, gente, pra ficar um ar de diferente. Já que eu estou com a minha bandana azul. Vou pegar uma sombra. Muitas pessoas perguntam como que eu faço os delineados. Enfim. Inclusive, tem um vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu ensino. Eu ia fazer delineado com sombra. Porque eu também não tenho delineado colorido. Então, ensinei pra vocês. Então, o link tá aqui embaixo. Então, eu vou passar só uma sombrinha embaixo mesmo. Já que eu não passei o rímel. Bom, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve. Pra gente chegar no 7K por aqui. Que estamos no caminho. E também, já aproveita e me segue lá no Insta. Que é esse daí que tá aparecendo pra vocês. Foi isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Amo vocês.